E a receita de hoje é bolo de laranja. Como vocês podem ver, já começamos esse vídeo mostrando que o bolo não está perfeito. Ele quase é o certo, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Então assiste até o final do vídeo para você entender todo esse enredo. Mas o mais importante é ter uma receita deliciosa. Esse bolo é inspirado em uma receita que eu peguei na internet, gente. Porque eu faço várias pesquisas, faço uma curadoria enorme de ideias, sugestões, receitas que eu quero fazer. O que eu acho bonitas, assim, esteticamente, quando é principalmente doce o bolo e tal. E aí eu vi esse bolo de laranja, que eu achei ele lindo. Só que a receita dele em si, eu falei, gente, cadê a laranja? Porque só tinha raspas de laranja e a decoração dele. Falei, não, tem que dar o meu toque, tem que fazer do meu jeito. Porque eu nunca vi bolo de laranja sem suco de laranja. Então, é essa receita que eu trouxe hoje para a gente. A base dele é muito fácil de fazer. Primeiro a gente vai fazer a mistura seca, que vai farinha, fermento e uma pitada de sal. Daí a gente vai misturar bem isso. Misturar bem não. Não, incorporar ali os ingredientes e reservar. Para a mistura líquida, eu vou adicionar leite, suco de laranja, azeite, que para mim é uma novidade. Acho que eu nunca fiz bolo com azeite. Vou adicionar baunilha, vou adicionar as raspas da laranja e também açúcar. Que aí é um ingrediente seco, mas assim, gente, vocês entenderam essa mistura. Ah, vai também vinagre, tá? Então, vai um pouquinho de vinagre. Faz essa mistura e deixa de canto. E aí, a gente vai fazer um lance, que é cortar a laranja em fatias, que a gente vai fazer a decoração, tá? Desse bolo, que é o que eu achei lindo nele. E assim, a gente pode tirar a casca da laranja. Toda essa casca aqui, a gente pode, enfim, tirar. Para comer, ficar melhor, mais palatável, né? Não vai ter durinho de laranja. Mas não vai ficar tão bonito. Então, eu prefiro deixar com a casca. E aí, a gente pode cortar numa espessura, assim, mais fina. Não tão fina a ponto de desmanchar. Mas assim, deixar bem fininho. E aí, você pode usar vários tipos de laranja também, se você quiser, por conta da cor, formato ali no fundo e tal. Feito isso, a gente vai fazer a montagem da forma. Na forma, eu vou botar no fundo papel manteiga. Vou untar com azeite e açúcar. Poderia ser manteiga também, mas como eu tô usando azeite na massa, eu vou untar o fundo com azeite. Não pode esquecer de untar, como eu, a forma, tá, gente? Como um todo. Então, eu vou usar esse negócio aqui. Eu usei esse daqui, que é o... Unta a forma sem farinha, dá muito menos trabalho. Então, você unta ali e tal, deixa ele bem bonito. E aí, parte para a montagem, organizão do bem bonito. As rodelinhas de laranja, do jeito que você achar melhor. Eu vou colocando elas intercaladas e tal. E vamos ver se vai dar certo. Porque, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo esse bolo. Então, assim... A massa tá aqui, vou mostrar para vocês. Mas, vamos torcer para dar certo, né? Olha aqui a massa. É o seguinte. Massa pronta, massa na forma. Vocês veem que vaza azeite. Então, eu vou fazer o quê? Vou levar isso aqui para o forno por 20 a 25 minutos. Mas, vai dando uma olhada ali, teste do palitinho, tudo isso funciona, tá? Forno pré-aquecido. E é isso. Bora ver. Gente, eu sempre coloco. Porque suja o forno, entendeu? E aí, é isso. E fica melhor botar em cima de maçadeira. Que já sujou aqui tudo. E é isso, queridos. Eu adoro bolinho para comer. Eu acho que Casa Feliz tem bolo toda semana. Então, inclusive, se vocês acharem legal trazer outras receitas de bolos fáceis, bolos simples e bolos gostosos para uma pessoa que não é confeiteira, no caso eu, eu trago. Porque, assim, não me faltam opções e ideias de fazer bolos maravilhosos e lindos para vocês. Eu tô com, pelo menos, mais uns três aí que eu gostaria de trazer. Se vocês quiserem, comentem aqui nesse vídeo, engajem, curtem, like, joinha, para eu poder já preparar e trazer essas receitas nas próximas semanas para vocês. Por quê? Você vai fazer o bolinho para o final de semana, ou você faz na segunda para a semana toda, ou você faz no domingo para durar a semana toda, né? Eu não sei o que é pior, porque se você faz no domingo, quarta-feira já acabou. Se você faz na sexta-feira, domingo você já quer que ele tenha acabado. Porque no final de semana, você vai comer ele no almoço, ou você vai comer ele no café da manhã lindo na mesa, vai comer depois do almoço, vai comer a noite antes de dormir, e o bolo vai acabar no domingo, em dois dias. O bolo está pronto! Ele estava lindo, gente, depois que deu o tempo. Aí, eu enfiei a faca, aí subiu aqui, deu uma... Fiz uma coisa que a gente vai fazer, né? Agora é o seguinte, para vocês, bolo tem que desenformar quente ou frio. Porque uma vez, eu vi uma confeiteira falando que o certo é desenformar o bolo quente. E as últimas vezes, eu fiz isso. E realmente deu certo. Só que, como é a primeira vez que eu estou fazendo esse, eu estou com um cagaço, né? Principalmente por qual motivo? Por essa caldinha que temos aqui, né? Que, veja bem... Virou um caramelo, né? Será que a laranja ficou bonita, gente? A laranja ficou queimada, literalmente. A laranja deve ter ficado com aquela casca. E nada de bonita, né? Vamos ver. Oh my God! Será? Ih, ficou para o lado. E aí? Gente, pode ser que está dando certo, hein? Gente! Ai, até que deu! Gente! Assim, levemente destruído. Aqui no meio. Reparem. Mas não ficou aqui no fundo. Não está aqui, está vendo? Esse pedaço aqui não é nada. É que ele abriu. Ai, mas ele ficou bonitinho. Eu acho que numa próxima vez a gente vai arrasar. Para a primeira vez eu achei que está bom. Eu acho que o nome desse quadro tem que ser primeira vez. Vamos! Acho que vai ser primeira vez. Primeira vez fazendo as receitas. Eu gosto. E vou colocar a foto da receita inspiração. Pronto, gente! Adorei! Gente, vamos cortar o bolo? Vamos! Ah! Quente mesmo, porque não vai ter muito jeito. E como eu falei, o lanço das laranjas vai ficar muito complicado, assim. De cortar bonito, porque eu acho que a gente deixou a casca, né? Então, hum... Cara, eu não tenho a menor dúvida de que está bom, tá? Porque ele está super macio. Perfumadíssimo. Nossa, gente! Ai, Tamara! Bora provar! E aí? Fala a verdade, tá? Bem gostoso, fofinho, macio. Ainda bem que eu botei o suco, senão vai ficar meio sem graça. Bem tipo no venzinho esponjoso. Passou um café. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Tenho, pelo menos, se divertido, dado boas risadas, debochado um pouco da minha espontaneidade. Eu me divirto pra caramba aqui, gravando pra vocês. E, realmente, às vezes eu invento umas coisas e tenho que fazer as coisas, assim, ó... De um dia pro outro, uma hora pra outra. Mas não quero deixar vocês sem conteúdo. Então, eu acho que é uma forma natural. Vocês pedem muito pra fazer vlog, fazer coisa cozinhando. E, às vezes, não dá tempo, porque tem uma função mesmo de, tipo, ficar uma imagem legal e tudo. Mas, eu tento. E eu acho que essa proposta de fazer, tipo, primeira vez e não sei o que, a gente pode se divertir, pode dar boas risadas e descobrir receitas novas, deliciosas, inspiradas em outras coisas da internet. Então, eu gostei dessa pegada do bolinho. Espero que vocês também comentem aí, mandem sugestões e a gente se vê no próximo. Beijo. Fui!